Boa noite Bom gente, pra quem não me conhece Eu sou o último Mico Leão Dourado do mundo E não é que tem um ou outro não, eu sou o último mesmo, gente Que é o seguinte, minha vida foi uma barra Eu morava na floresta com meu pai Minha mãe, três irmãos e dois primos que minha mãe criava Aí um dia as tragédias começaram a acontecer na minha vida Por exemplo, minha mãe fugiu com o Mico Preto Meu pai ficou deprimido e se atirou da árvore na boca do marirã e assassina Morreu na hora Eu, meus três irmãos e meus dois priminhos Fomos capturados pelo Beto Carreiro E fomos levados para o Beto Carreiro World Chegando lá eles inventaram uma promoção Que você podia mandar 250 embalagens de um leite muito famoso E concorria a ir até o Beto Carreiro World A mãe vem tal filhotinho de Mico Leão Dourado Só que chegando lá, gente, era tanto leite, tanta criança Tanta criança que eu vi meus três irmãos, meus dois priminhos Tudo morrer estufadinho de leite, gente Vinha uma criança, vinha a outra e dava mamadeira, dava mamadeira Meus irmãos morreram Comigo eles não se meteram à besta Porque no que a criança chegou e eu nhaque na cara dela Ainda perguntei, tomou? Aí, depois desse triste episódio Eu fui considerado um macaquinho agressivo E fui separado, fui para uma outra jaula Na outra jaula me levaram para um laboratório No laboratório tinham outros bichinhos que estavam em extinção Os loboguará Mas eu não conversava com eles que eu não gostava Tinha a Arara Azul Que é uma mentira As Arara Azul, gente, elas vivem dizendo que estão em extinção É tudo mentira delas, viu? Aquilo na mata é que nem praga Eu tentei extinguir com meus irmãozinhos A gente pegava os ovinhos dela e fazia gemada de manhã Para ver se acabava um pouco, gente Porque era horrível ser vizinha delas Elas gritam, elas falam alto, gente É terrível Sabe? Ninguém dorme, tem que dormir a hora que elas dormem E acordar a hora que elas acordam É o ó, gente, é o ó É, por exemplo, tinha também um koala ali no laboratório E koala só come folha de eucalipto Era insuportável ficar do lado daquele ursinho, gente Ele fedia a sauna Enfim, eu tava lá, entendeu? No laboratório, aí eles iam ficar assim olhando pra minha cara um dia O cientista me apareceu com uma mica leoa dourada Eu pensei, de onde surgiu essa macaca, gente? Eu não era o último Aí ele queria casar lá A mica olhava da jaula pra minha cara Eu olhava pra cara dela Ela olhava e fazia Eu olhava pra cara dela e fazia Ela falou Ai, você é muito entojadinho Eu falei, entojadinho vai ser o dia que a senhora entrar na minha jaula A senhora vai me conhecer E dito e feito No que ela entrou, gente Eu peguei a juba dela e dei tanto com a cabeça dela na jaula Ela morreu na hora Eu fiz a linha Kátia, né? Não vi nada Aí eu virei Peguei um copo de baigão E falei pro cientista Ou você me libera daqui Ou eu tomo esse baigão E você não vai me clonar nunca Eu me mato e acabo com toda espécie, hein? Bom, gente Aí eu saí de lá Tentei morar no Jardim Botânico No Rio de Janeiro Muito movimento Não, eu gostei do ponto Tentei o Ibirapuera Muito pitbull Muita gente andando de bicicleta E eu ficava tonto na árvore Porque eu tenho labirintite, né? Aí acabei morando no Parque da Climação O Parque da Climação O único inconveniente É quando tem show na concha acústica, sabe? Que às vezes são os cantores que eu não gosto Aí eu dou pilhada Minha árvore dá de frente pro palco, né, gente? Bom, enfim Agora eu tô lá no Parque da Climação Morando E tô fazendo show na terça insana, tá bom? Na boate Que é na rua Rego Freitas 4, 5, 4, terças e sextas-feiras Apareçam Mas que alô?